Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Eu sou a Karine, esse é o nosso canal Um Casamento em Construção. Se você já é de casa, bora mais um vídeo? Esse vídeo é uma resposta de algumas perguntas que eu recebi da Denise e são sobre a Chopin. Vamos lá! Se você também tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para você, tá bom? Vamos lá! No início ela nos parabeniza. Karine, muito feliz por vocês. Muito obrigada, amiga. Como funciona o recebimento? Tem valor mínimo para o primeiro saque pela Chopin? Eles cobram de frete para o vendedor? Se puder fazer um vídeo sobre o assunto, será bem útil. Tenho várias peças de acessórios que crio no meu canal e quero começar a vender por lá. A pergunta foi da Denise Mendes. Eu acho que é Mendes. Ou é Denise Mendes ou é Denise Mendonça, que eu escrevi aqui e ficou bem apertadinho. Denise, tu comenta aqui embaixo que eu vou deixar o teu comentário nos destaques, tá bom? Para todo mundo conhecer o teu canal. Então, Denise, a primeira pergunta. Ah, eu quero deixar aqui uma observação. Tudo aqui que eu vou responder para você, eu aprendi com uma amiga. Ela tem uma loja também na Chopin. Ela tem uma loja de variedades. Ela vende bastante coisa. Mas o ponto forte dela são essências. Ela trabalha com produtos naturais. Tá chovendo. Peraí. Pronto, voltei. Eu já tentei gravar esse vídeo umas três vezes, mas vai dar certo. Então, tudo que eu vou compartilhar com você hoje, eu aprendi com uma amiga. Quando eu fui começar, ela me deu muita assistência. E ela também tem uma loja aqui. Aqui não, na Chopin. E eu quero indicar para você, para você ir lá conhecer a loja dela. O nome é Atena Essencial História. Eu vou deixar aqui, ó, o nome da loja dela para você ir lá conhecer. E o link também da loja da minha amiga para você ir lá. Ela trabalha com essências, com produtos naturais, com esfoliantes. Ela faz, assim, um trabalho bem bacana. E ela me ensinou. E hoje eu estou aqui compartilhando com você, tá bom? Então, vamos lá começar. Como funciona o recebimento? O recebimento é um negócio que pode te assustar um pouco, tá? Por quê? Vou te explicar. Quando você faz uma venda, quando a venda está concluída, você fez seu pacote. Belinha, me dá esse pacote em cima da geladeira. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Porque eu tenho um pacote aqui pronto. Aí eu vou te dar exemplo desse pacote. Vamos lá. Esse pacote, ele é da Priscila. Ele vai para Maracanau, aqui mesmo, no nosso estado. Maracanau é uma cidade. E quando ele chega lá, ó, peguei ele. Coloquei a etiqueta direitinho, tá tudo pronto. Levo para os correios. E eu não recebo o dinheiro ainda. O dinheiro fica lá na conta da Shopee. E quando esse material chegar na casa da Priscila, ela precisa apertar no botãozinho que tem para colocar, recebi o meu produto. Mesmo que ela não coloque, vai demorar três dias para o site atualizar. Belinha fica lá dentro com a cachorra. Meu Jesus, vai dar certo. Vai dar certo. Aguenta aí. É porque ele gravar vídeo com o menino, com o cachorro, num apartamento. É de Deus, só sempre, porque se fosse por mim, eu estava ainda dormindo, né? Porque agora é bem cedo ainda. Mas eu estou aqui porque eu amo compartilhar. Então vamos lá. Então, mesmo que a cliente, mesmo que a Priscila não clique no botãozinho que recebeu, se ela recebeu, se chegou lá, o site vai atualizar, porque ele tem ligação com os correios. E em três dias vai estar lá constando que eu fiz a venda. Depois desses três dias, pode ocorrer que demore mais uns dias. No fechamento, uns dez dias. Então, desde o momento que eu fiz a venda até o dia que eu vou receber, vai ser em média. Eu estou colocando em média. Não tenho ainda um valor, não tenho ainda, assim, uma data, porque isso varia muito, tá? Não é, assim, algo que eu vou te dizer. É algo do sistema. Eu fiz uma venda que eu já enviei, né? Mostrei aqui no último vlog. E eu ainda não recebi o dinheiro. Eu só vou receber quando ele chegar na casa da cliente. E houver essa atualização, aí é que o dinheiro vai para a minha conta da Shopee. E eu tenho que transferir esse dinheiro para a minha carteira, que também é lá no site. Então, tudo isso são detalhes. São detalhes que você vai conseguindo desenrolar. Como eu estou conseguindo, assim como eu aprendi, estou te ajudando, estou te ensinando. Se você não sabia, a Denise fez a pergunta, né? Que ela não sabia. Então, é isso, Denise. Vendeu o produto, entregou o produto, vai demorar alguns dias para que esse dinheiro caia na tua conta. Mas ele vai cair em nome de Jesus. Vai fazendo e orando, amiga. Vai fazendo e orando, que é assim que eu vou fazendo. Vou botando e vou orando. Hoje saiu mais uma remessa de pedidos. Foi um para o Rio Grande do Sul. Foi um para a Rondônia. E foi um para cá mesmo, para a Messejana. E é fazendo e orando, tá bom? Esse aqui vai para a Maracanãú, como eu falei. E respondi a pergunta... Valeu, meu Deus. Respondi a pergunta. Então, o recebimento funciona assim. Tem valor mínimo para receber o primeiro saque? Eu não sei, assim, ao certo te responder se tem valor mínimo. Mas eu acredito que não. Tu fez uma venda de R$10, tu fez uma venda de R$5. Esse dinheiro vai estar na tua conta. E eu não tenho certeza, tá? Porque é isso, assim. Eu não perguntei a ela. Mas se ela ver esse vídeo, se ela puder responder, eu até agradeço. Muito obrigada, amiga, se você puder responder. Mas eu acredito que não tenha valor mínimo para saque. O dinheiro tá lá, caiu no seu sistema lá. Você fez a venda, concluiu ela. Passou esses dias que eu expliquei. Eu acredito que você pode, sim, transferir para a sua conta. Eles cobram frete para o vendedor? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem, né? Como assim? O site da frete grátis, eu que tenho que pagar? Não. Você não tem que pagar pelo frete. O frete é um sistema lá da Shopee. Que eles pensaram. E estão atraindo muitas pessoas para trabalhar lá. Porque é uma observação maravilhosa. Por exemplo, eu fiz uma venda e só de frete seria 30 reais. E a Shopee, ela puxa esse frete. E eu tenho que pagar para ela, nesse ano de 2021, que começou essa nova regra. Eu pago para a Shopee, de cada venda, 5%. Eu vendi uma caneca de 15 reais, 5% fica para a Shopee. Esse é o único pagamento que eu tenho que fazer como vendedora no site. É 5% de cada venda. Então, eles não cobram pelo frete para o vendedor. O único valor que eu tenho que pagar, já no sistema, já embutido, são os 5% que eu deixo no site como pagamento de estar ali na plataforma. E isso começou nesse ano. Ano passado, não pagava nada. Era só estar seu produto e o frete era grátis. E que bênção, né? Mas continua sendo bênção, como eu já falei outra vez. 5% é muito pouco, né? Diante de todos os benefícios que o site nos dá. É fazendo e orando, tá? Eu participo de um grupo no Facebook, que é o grupo oficial da Shopee, e tem algumas reclamações sobre a entrega, o dinheiro, né? Que o dinheiro ainda não caiu na conta. Então, amiga, não foca só no dinheiro. Foca na oração. Que não abençoa, que dê tudo certo, que a cliente goste, e o dinheiro vai cair em nome de Jesus. E uma observação. Se você vai fazer uma venda de urgência, se você está precisando muito do dinheiro, Eu não aconselho você já começar pela Shopee. Porque se você tiver só a mercadoria, e você precisar vender, o dinheiro vai demorar um pouco pra cair na conta. Então, se você tiver algum dinheiro pra investir, é melhor. Tipo assim, você está começando, mas é uma renda extra. Porque se você tem... Vou dar, por exemplo, as minhas canecas. Se eu não tivesse um trabalho fixo, se meu esposo não trabalhasse, Talvez eu não começasse logo a depositar, assim, tanta confiança na Shopee. Porque eu precisaria do dinheiro de urgência, e o dinheiro demora um tempo pra eu receber. É uma venda que você faz agora, mas você só vai colher do fruto lá na frente, né? Que demora um pouquinho, alguns dias. Então, se você está fazendo um negócio pra começar a investir, é uma boa. Mas se você está começando já de urgência, precisando do dinheiro, começa a divulgar nos grupos do Facebook, porque você vai vender à vista, e assim você pode ter mais produtos, e colocar na Shopee. De urgência, não começa pela Shopee, porque você pode fazer uma venda, e o dinheiro vai demorar a chegar na sua mão. Tá bom? Fica a dica pra vocês. Se puder fazer o vídeo, né? Tá aqui que eu estou fazendo o vídeo. Pronto. Espero que você tenha gostado, Denise. Espero que você tenha ficado aí com os olhos abertos, que tenha dado pra tirar suas dúvidas. Se ainda restou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu volto pra te responder. Perdoe aí pelos barulhos, pela... né? Funciona assim aqui em casa, mas deu certo, graças a Deus. O meu companheiro tá aqui, já chegou, né? Pra finalizar o vídeo. É melhor a gente finalizar agora do que estragar mais um, porque eu rabava, não sei, foi vários, vários... Eu já tentei gravar várias vezes, mas no final dá tudo certo. Deixa eu mostrar pra você o nosso produto, né? Não posso sair daqui sem deixar de mostrar o meu jabá, né? Esse é o meu produto. Eu também vendo esses vestidos, que eu estou vestida. Uau! Uau! A xícara... Aqui tem escrito o quê? Sim! Gratidão gera milagre! Milagre! Esse é o nosso produto, são as canecas personalizadas. Ai, desculpa, Pepe. Eu trabalho com elas em cerâmica e em polímero. Polímero é um plástico que a criança pode usar e não tem perigo de quebrar na mão dela, né? Nem no chão. Porque a cerâmica é muito delicada, né? Não é indicado pra uma criança usar. E já o polímero, na libelinha do Luís, eu acho que deve estar meio sujo de chocolate. Mas só pra eu dar uma mostrada, ó. Essa aqui é a de cerâmica. Essa daqui é uma brilhãozinha, né? E essa aqui é a de polímero. É a que eu indico pra crianças usarem. É do Papatou. Bem, dá pra beber água, tomar leite. Super indico pra você. Vou deixar o link da minha lojinha aqui embaixo, se você quiser fazer o seu pedido. E finalizo aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, que tem tudo um pouco. E agora também falamos sobre o nosso trabalho na Shopping. Vamos lá. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E... Tchau. Ofero. Ofero.